O que eu posso dizer sobre essa turma? Quando eu comecei a dar aula, assim que terminei o mestrado, a primeira turma que eu dei aula foi essa turma aqui. Lembro bem desses alunos, todo mundo checando a faculdade lá, ninguém percebeu o quão nervoso que eu estava. E nessa primeira aula eles já me acolheram e o que eu posso dizer, essa turma é excepcional. Desde que eu dou aula há três anos, que eu nunca tive uma turma tão boa como essa, uma turma que eu olho para eles e vejo que pelo menos mais da metade vai ser excelentes profissionais e fico orgulhoso de saber que eu fiz parte da formação desses alunos. Eu lembro que na primeira aula que eles não tinham conhecimento de praticamente nada, mas estavam interessados em querer estudar, em conhecer. E quando chegou, já no quinto período, eles fizeram uma vez pedida para mim, até fizeram eu chorar. E eu lembro que eles faziam uma discussão avançada de virologia e genética, me deixando de orgulho. Então se tem uma turma que eu tenho orgulho é essa. Então parabéns pelo que vocês já conquistaram, o que vocês irão conquistar e o que precisarem de mim, estarei sempre presente para ajudar vocês no seu futuro. Gente, eu vou falar para vocês, uma festa dessa, quando eu cheguei, todo mundo parado, sentado, Deus que me livre. Tinha que chegar eu mesmo, Simone, coordenadora do curso de Biomedicina, para animar a galera. E estamos aí para animar agora, 500 dias, e daqui uns dias, 300 dias, e daqui uns dias, uhul! Biomedicina 2015, 2! É nóis! Pronto, tchau! Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que insistimos rodear Eu vejo a vida mais clara e varta Repleta de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo Que volte, amor Vamos viver tudo o que há para viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Falar sobre essa turma é muito legal É uma turma muito animada Uma turma muito boa Muito comprometida Principalmente na área da pesquisa São alunos que com certeza Vão se destacar no mercado de trabalho E eu como professora Pude fazer parte desse trabalho Dessa instrução Desse conhecimento deles E eu quero dizer assim Que eu desejo tudo de bom para eles Eu tenho certeza que eles vão ser ótimos profissionais E como coordenadora Fiquei muito lisonjeada De participar dessa história deles E com certeza eles vão ser Excelentes profissionais Vão se destacar no mercado de trabalho Não é muito comum nas turmas A gente ter vários alunos Que se destaquem, infelizmente Mas essa turma com certeza Pelo menos uns 10 ou 15 Vão se deslanchar E eu desejo que tudo dê certo para eles E qualquer coisa que eles precisarem Podem contar comigo Beijos Simone A emoção Cada vez que chega mais perto Vai batendo aquela emoção mais forte Hoje mesmo a gente já está sentindo assim É como se fosse uma prévia Da nossa formatura Então está todo mundo muito emocionado Esse dia com certeza É um dia que assim A gente vai guardar para a história Já como o primeiro sentimento De como vai ser a nossa colação O nosso grande dia Vamos em busca do futuro E como eu falo para a turma Caçar uma coisa que dê dinheiro Para comprar a nossa cerveja Valeu, brigadão E aí E aí E aí E aí E aí E aí